Valeu, valeu! Tudo certo? Tudo certo, galerinha! Sexta-feira! Ô, meus queridos, olha só! Eu realmente quero fazer a correção das duas questões que faltam, mas antes eu quero finalizar o conteúdo, poder dizer que eu vou dar a bicuda de repente, meu povo um set, mais uma bicuda. E o negócio é o seguinte, o que eu tenho pra te mostrar hoje é muito interessante. O meu medo é aquela história da física ser invisível, entendeu? E o teu cérebro, na abstração, se perder. Por isso eu vou fazer uma comparação, parece esdrúxula, mas ela é muito realista, cara. Ela é muito realista. Vamos imaginar um rio. O rio, ó, tem essa linha cinza aqui na sala de aula, é a profundidade do nosso rio. Esse rio não é um rio normal. Se tu vai num rio lá em cima da ponte e olha o rio, tu vai ver que nos pés da ponte tem redemoinho, certo? O nosso rio não. Nesse rio, as moléculas de água desse nosso rio imaginário, elas caminham só pra lá. Mas não anda uma douta pra esquerda e pra direita, ela anda em linha reta. A gente chama isso de fluxo contínuo. É o contrário de fluxo turbulento. Tudo bem pra vocês? E eu tô com um bambolê hoje. Eu nunca fui bom de bambolê, mas hoje eu tô com bambolê. Tu aceita que dá pra mergulhar o bambolê na água do rio? E dá pra calcular quando de água passa por dentro do bambolê? Dá pra calcular, cara. O ser humano é um bicho doente. Ele calcula, na verdade, inicialmente, o fluxo de água através do bambolê. O que que seria o fluxo de água através do bambolê? Tem a ver com a velocidade da água no rio? Concordas que uma correnteza mais veloz vai passar mais água? E tem a ver com a? É, mini bambolê mergulhado na água passa pouca água por dentro. Super bambolê mergulhado na água passa mais água por dentro. Aceitável? Só que além do tamanho do bambolê e a intensidade da correnteza, tem outra coisa que importa muito. O ângulo que eu mergulho o bambolê na água. Aceitam que se eu mergulhar o bambolê assim, ó, lá vem a água, né? Não era combinado? Mergulhei o bambolê assim, ó. Tu acha que o fluxo de água é máximo ou mínimo? Máximo. E se eu fizer assim com o bambolê? Zero. Pra ser... Realizado. DJizado aqui. É zero? Eu não falei que a molécula d'água anda pra lá retinho? Pra ela poder passar aqui pelo furigo, ó. Ia ter que ser assim, ó. Ia fazer um zig zag. Tu concorda comigo? Beleza? Prefere assim? Ó, um zig zagzinho. Tu entende o que eu digo? Intuitivamente dá pra secar, galerinha? Assim, bastante água passando, na medida que eu vou girando, vai diminuindo a água. Vai diminuindo a água que flui. E chega uma hora que o bambolê está paralelo ao fluxo de água, virtualmente é zero o fluxo de água. Por que inventar a ideia tão idiota? Um rio perfeito que não existe e um bambolê idiota mergulhado no rio? Porque, na verdade, eu quero te ensinar a calcular o fluxo magnético através de uma espira. Tu nunca viu o rio magnético? Espira é um bambolê de fio? Então, pra que melhor? Por que não usar a tua vida, o teu dia a dia palpável, pra poder deixar a física menos absurda? Então, na verdade, esquece o rio, é mentira, não existe rio. O que existe, na verdade, é um rio de campo magnético. Polo norte e polo sul. As linhas de campo magnético emergem, brotam no... É, tá certo. Emergem no norte, penetram no sul, mas se conectam de novo, lembra, né? Elas são contínuas, ou seja, não estou desenhando a linha toda aqui. Eu vou pegar uma espira, ela não precisa ser redonda, ela pode ser quadrada até. Eu vou pegar uma espira metálica, então, e eu quero calcular qual é o fluxo de campo magnético ali dentro. Eu vou usar a letra grega fi maiúscula. Vocês mesmos falaram que a área do bambolê interferia no fluxo, né? Quanto maior a área da espira, maior o fluxo magnético através da espira. Nada demais. Mas tu concorda que o poder desse imã, o imã mais poderoso, vai ter mais correnteza magnética aqui? Concordo? Então, o campo magnético também interfere, né? Quanto maior o imã, maior o fluxo do rio, mais fluxo de águas dentro do bambolê. Mas o que que definia também? O ângulo. Tu vê, ó, eu não vou medir o ângulo entre o bambolê. Tá aqui, né? Tá vendo aqui? As linhas de campo estão pra lá, né? Eu não vou medir o ângulo entre essa coisa e o campo magnético. Eu vou imaginar uma reta normal ao bambolê pra medir o ângulo. Certo? Ou seja, qual é o ângulo, nesse caso, entre a reta normal e o campo magnético? 90 graus. Parabéns, 90 graus. Agora sim, 90 graus. Eu não tô medindo o ângulo disso, gente. Isso aqui tá paralelo agora e isso aqui tá perpendicular. É verdade. Mas eu quero que tu imagine um vetor perpendicular à espira, à apostila. Eu quero que tu olhe o ângulo entre esse dedo, que é o vetor perpendicular à apostila, e esses vetores de campo magnético. Assim é zero. Certo? E se eu faço assim? É, teria coisa de cima pra enxergar que é 90, né? E assim? 90 graus. Quanto que o fluxo é máximo? Posição A ou posição B? Posição A. Quando o ângulo é zero, o fluxo é máximo, né? E qual é o fluxo assim? Zero. O ângulo quanto é? 90. Seno ou cosseno? Cosseno porque cosseno de zero dá 1 e cosseno de 90 dá zero. É por isso que é cosseno. Se eu quisesse usar o ângulo com a própria espira, se não tivesse essa ideia do vetor normal, seria seno. Mas por que, professor? Pô, cara, é uma escolha. O cara mais foda disse que ia querer medir com a reta normal a espira. Os caras que lerem depois do livro dele falam, é legal mesmo, sim, é mais legal. E as vezes as formas futuras podem ficar mais elegantes mesmo. Só com uma mudança idiota dessa. Pode facilitar a nossa vida. Bizarra essa ideia, né? Como é o nome disso aqui? É fluxo o quê mesmo? Esqueci. Magnético. Obrigado! Fluxo magnético. Se tu, magnético, se tu, travato, lembra do rio e do meu boleto. Beleza? Que que é isso? Área da espira. Área, pra ficar técnico agora, né? Área da espira. Isso, intensidade do campo magnético na espira. Ângulo entre a reta normal a espira e o campo magnético. É a parte preocupante. Cara, isso é que era a parte nova que eu precisava discutir contigo. O resto é bobagem. Ó, Elstead foi dar uma aula de circuito elétrico e, por acaso, levou uma bússola e, naquele dia, ele descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Só que a natureza é toda simétrica, cara. A natureza é toda simétrica. Então, em outros momentos, a gente percebeu que tinha um fenômeno de ida e um fenômeno de volta. Quando a galera foi analisar a simetria da natureza, percebeu que se corrente elétrica gera campo magnético, é possível que o contrário exista, que campo magnético possa gerar corrente elétrica. E não é que eles descobriram como, mas tu vê, ó, eles primeiro supuseram que era possível e depois ficaram fuçando até conseguir. E conseguiram. E é por isso que o mundo é o que é hoje. Porque um sujeito pegou uma espira, colocou nessa espira um amperímetro e pegou um ímã e aproximou da espira. Quando ele deixou o ímã parado do lado da espira, ele verificou que no amperímetro tinha uma corrente zero. Ele, ah, que pena. O campo magnético não gera corrente elétrica como eu imaginei. Ah, que mal. Só que aí ele afastou. Quando ele afastou o ímã, ele viu o amperímetro se mexer. E ele parou o ímã, o amperímetro zerou de novo. Ele, ah, não, foi só uma alucinação. Ah, que pena. Aí ele, ah, desisti. Ele foi tirar o ímã e viu o amperímetro se mexer. Exatamente. E depois, brincando um pouquinho, percebeu que o amperímetro só lia corrente elétrica. Quando o ímã se aproximava? Ou se afastava? Ou seja, para que haja corrente elétrica, o campo magnético aqui dentro tem que aumentar ou? Tem que vá? E é. Ímã parado? Nada. Ímã se afastando e aproximando? Ah, corrente elétrica. E assim? Corrente elétrica para um lado e para o outro. Ah, então vamos botar um eixo e botar para girar. É, o gerador de eletricidade. Todo gerador de eletricidade do mundo, exceto energia solar, que é um outro fenômeno, tu faz algum ímã girar em volta de fio enrolado e aqui tu gera uma DDP. De quantos volts, professor? Em torno de 15 mil volts nas usinas elétricas e qualquer tipo de usina, geralmente a geração lá no gerador dá em torno de 15 mil volts. Que ímã, hein? Que ímã que tem ali dentro, né? E em quantas voltas de fio? Uma? Milhares, milhares de voltas de fio, fio grosso, certo? Um monte de volta, uma bobina gigantesca. É isso. E em Itaipu tem 19 desses. 19 geradores, cada um deles gerando lá. Foi instalado o 20º agora, né? Poucos anos atrás. Tu vê, né cara? Começou a construção em 60 e poucos e aí em 2010 se instala a última turbina. Que viagem, né cara? Galera trabalhando pra instalar cada uma dessas turbinas bizarras. Show de bola. Resumindo. Primeiro um cara fez a experiência e viu que legal, descobri como é que gera corrente elétrica com ímã. Só que aí tem que vir alguém pra calcular, pra ver como é que a teoria funciona. E o Faraday fez essa história. Então, hoje eu vou te mostrar a famosa lei de Faraday. Olha que óbvia essa lei. Já que tem corrente elétrica nessa espira, tu aceita que tá ocorrendo uma DDP então? Tem corrente elétrica, né? Tem uma DDP, né? Mas essa DDP tá vindo do que? Tá vindo do movimento? Do ímã. Essa DDP não é uma bateria de verdade. É uma DDP que a gente chama de induzida. Induzida por quem? Pelo movimento do ímã. Show. É isso aí. Como é que se calcula essa força eletromotriz induzida? Será que tem a ver com o poder do ímã? Tem, né? Com o ímã mais poderoso. Eu falei que nem imagina o tamanho do ímã de uma usina geradora, né? Os ímãs. Certo? Será que tem a ver com a velocidade com que o ímã se aproxima e se afasta? Não. Na verdade, né? Resumindo, tem a ver com a variação de quem? Do fluxo? Do fluxo com o passar do tempo. Quanto mais variar o campo magnético no passar do tempo, mais poderosa é a força eletromotriz. Ou seja, os caras calculam qual é o valor do campo magnético, qual é o valor da espira e com que velocidade esse ângulo tem que mudar. Você sabe que na prática quem muda é o ângulo aqui, né? Quando eu boto um pra girar dentro do outro aqui, né? Quem tá mudando é o ângulo pra poder gerar a energia elétrica. Se ficar um movimento desse ímã, ele fica afunduando assim entre um de outro? Na verdade, olha só. Tecnicamente falando, ele é mais complexo que isso. Mas assim, imagina que eu pego o polo norte e o polo sul, boto um eixo aqui e esse ímã então pode girar assim, ó. Não adianta colocar a espira aqui, ó. Porque aí o campo magnético vai estar sempre apontando meio pra dentro e meio pra fora da espira. Não vai variar. Eu vou ter que botar a espira assim, ó. Assim uma hora o polo norte tá apontando assim na espira. Depois o polo norte tá apontando pro sentido oposto. O fluxo magnético vai indo pra um lado e pro outro. Então o importante é isso. Nesse caso a espira estaria assim no plano do quadro. E eu giraria ele aqui, ó. Só que às vezes é mais de um conjunto de ímã e são vários conjuntos de espira. Um em cada ângulo específico pra aproveitar o máximo a perpendicularidade entre o ímã e a espira. Numa feira de ciência no passado, o Buri fez um geradorzinho desse. Pegou um mulinete, amarrou no mulinete o ímã. Só que na hora que ele foi fazer essas espiras dele, ele não prestou atenção que o ímã tinha que apontar perpendicularmente a espira. Ele mergulhou, ele fez a espira assim, ó. Dentro do ímã. E o ímã girava assim, ó. Dentro da espira. Já não funcionou o geradorzinho dele. Ficou lindo o trabalho. Só que ele errou o ângulo. Se tu abre o motor, cara, tu vai ver que os engenheiros calcularam um monte de ângulo específico entre cada espira ali. Então, e é uma coisa que não se aprende na universidade disso. Porque a WEG quando desenvolve o motor, ela vai guardar aquele segredo industrial pra ela, até que alguém desmonte o motor dela e descubra. Pô, os caras estão fazendo um rolamento diferente. O motor está economizando dinheiro agora. Está rendendo melhor. Certo? Então, antigamente os motores elétricos, pra conseguir uma boa potência, eram gigantescos. Hoje o motorzinho elétrico minúsculo faz o demônio. Porque foi melhorando a maneira de enrolar o fio e melhorando também a força dos ímãs. Agora tu escuta aí, né? Super ímã. O amigo comprou uns pra brincar, né? Aí tu imagina isso dentro do motor, né? Vai dar um motor mais poderoso. Certo? Leite Faraday. Falta um detalhe nessa forma. Só que esse detalhe eu não sei se é explicado nessa apostila. Esse menos que tem na fórmula, ele é devido a uma outra lei. A lei de Lenz. Vê se tá falando da lei de Lenz. O que que é o E? O que que é o E? Ah, é a força eletromotriz. E por que IND? Induzida. Induzida é porque ela foi gerada por um campo magnético variável. Certo? Volts. Volts. Como toda força eletromotriz é medida em volts. Aí como é que é tipo a potência? Vamos chegar lá. Logo depois disso aí nós vamos aprender como é que faz transformadores. Vamos calcular a potência no primário, a potência no secundário. Vamos chegar lá. Outra coisa. Eu fiz essa equação pra uma espira só. E se eu tiver duas espiras? Multiplica por dois. E se eu tiver cinco espiras? E se eu tiver N? N. Por isso que a fórmula aparece o N ali, tá gente? Aquele N. É pra que tu não precise calcular o fluxo de mil espiras. Tu calcula o de uma. E depois multiplica por? Mil. Então a fórmula final da lei de Faraday é essa. O N é o número de espiras, fluxo magnético e tempo. Esse menos é que eu gostaria de de repente começar a explicar hoje. Porque tu entender aquele menos às vezes demora um pouquinho. Vocês chegaram a aprender na química o princípio de Le Chatelier? É? É bonito esse princípio. Ele diz mais ou menos o seguinte, ele tem uma reação química em equilíbrio. Quer dizer que tá ocorrendo a reação química num sentido e no outro. Quando as velocidades da reação de ida e de volta se igualam, a reação tem equilíbrio. Não é isso? O princípio de Le Chatelier diz que se eu alterar esse equilíbrio, as velocidades das reações vão se alterar de forma a reestabelecer o equilíbrio. É ou não é? Se eu diminuo a concentração na direita da equação, a velocidade pra direita vai aumentar pra aumentar essa concentração e voltar até o equilíbrio. Não é mais ou menos isso? Por que que eu uso isso, cara? Porque é a mesma ideia, bicho. O princípio de Le Chatelier vai ser usado agora. Só que na física. É a mesma ideia. Pode-se pensar que é o mesmo criador. O mesmo Deus que fez a química fez a física. Fica bonito assim. Agora olha só. Olha só que legal. A questão que vai aparecer, eu confesso, isso vai aparecer pra valer no próximo volume. Mas a sementinha vai ser plantada. Olha só. Que que é isso aqui mesmo? É uma espira. Eu vou instalar nessa espira um amperímetro pra medir se tem corrente elétrica nela. Imã parado? Não. Não. Imã parado mais longe? Não. Imã parado ali dentro? Não. Não. Aproximando. Afastando. Girando que nem uma luz. Sim. O que importa é que haja variação do fluxo. É isso? Só que a pergunta interessante é. Quando eu estou aproximando esse imã, pra onde que é a corrente elétrica na espira? Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra cima? É isso que nós vamos aprender agora a fazer com a lei de Leves. Que vai explicar o sinal negativo da lei de Faraday. Galvanômetro. 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 Parabéns. É galvanômetro mesmo que se usa como espira só? Tem que ter um galvanômetro. Na prática a gente faz várias espiras pra poder usar um amperímetro, né? E medir melhor a corrente elétrica. Agora olha só. Pra onde é que aponta o vetor campo magnético aqui no Polo Norte? Pra fora ou pra dentro? Do imã. Pra fora ou pra dentro do imã? Pra fora. Obrigado. Tudo bem? O campo magnético no Norte aponta pra lá. O que que tá acontecendo com o fluxo magnético quando eu aproximo o imã? Aumentando ou diminuindo dentro da espira? Aumentando, né? É como aumentar a correnteza do rio. Tudo bem pra vocês? Aqui o riozinho tava fraco, o rio de campo magnético. Quanto mais próximo eu fui colocando a fonte de água, né? Do campo magnético, mais poderoso é o fluxo. Tudo bem pra vocês? Se o fluxo estava aumentando, diz o princípio de Le Chatelier que a corrente induzida vai se opor a esse aumento. Usando a regra da mão direita, lembra? Pega no fio o dedão no sentido da corrente e esses dedos indicam o campo. Então, qual é o sentido da corrente nessa espira? Tu tá percebendo que a espira tá indo lá pra trás do quadro? Aqui nessa parte da espira, a corrente é pra cima ou pra baixo pra se opor a esse fluxo? Deixa eu ver. Pega no fio com a mão direita, se o dedão for pra cima, o campo magnético se opõe, né? Então, tu vê, quando o imã estiver se aproximando, a corrente vai ser pra cima. E quando eu estiver afastando o imã? Pra baixo. Eu vou explicar de novo, fica tranquilo. Isso demora, às vezes, mais de uma aulinha pra galera pescar ideia. Aqui é mais grosso, ó. Tá virado pra vocês. Aí tá lá no quadro. Tudo bem pra vocês? Isso é indispensável. Senão não vai entender nunca. Tu tem que saber qual é a parte que tá virada pra vocês e a parte que tá lá dentro do quadro. Essa coisa tá assim, ó. Tudo bem pra vocês? É indispensável isso. Grosso. Mais grosso de vocês. Fininho, lá dentro do quadro. Tranquilo? Situação 1, situação 2. É o mesmo imã, tá vendo? O que que tá acontecendo com o imã? Tá se aproximando. Da situação 1 pra situação 2, o fluxo magnético aumentou ou diminuiu? Aumentou. Pra equilibrar, eu teria que diminuir na marra. Não é o princípio do Le Chatelier? Se aumenta de um lado, vai pro outro pra equilibrar? Se eu tô aproximando o imã, já que o campo magnético aponta do norte em direção ao sul, o fluxo magnético tá aumentando pra onde? Pra direita ou pra esquerda? Ah, não. Pra direita ou pra direita ou pra direita? O campo magnético aponta pra lá. E agora continua apontando pra lá com mais intensidade. O fluxo aumentou pra lá. A corrente induzida vai querer gerar fluxo pra onde? Pro sentido oposto, pra equilibrar. Então tu pega esses dedos, né? Tu pega com a mão direita, esses dedos são o campo magnético, não é? Tu se opõe. Tá chegando? Eu vou me opor. Por isso que eu pego com o dedão pra cima. Por isso que a corrente induzida é? Pra cima. Só porque estava se aproximando. Se eu pego e vou da situação A para a situação B, agora a velocidade do imã é pra lá, né? Concorda comigo? O fluxo magnético aqui dentro tá aumentando ou diminuindo? Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tá diminuindo. Então eu vou querer aumentar. Eu pego e vou querer aumentar o fluxo magnético. Por isso que a corrente agora é? Pra baixo. Qual é o nome dessa corrente? Induzida. Induzida por quê? Porque ela foi gerada por um imã. Não foi gerada por uma DDP normal, uma bateria. Certo? Ela foi gerada por um imã oscilante. Força eletromotriz induzida. Isso é só no próximo volume. Eu só tô adiantando porque eu sei que isso é chatinho, entendeu? Tu vai dormir tranquilo no final de semana. Semana que vem eu falo da lei de Lenz. Da lei de Lenz. Isso é a lei de Faraday. Aquilo... Aquilo, eu juro. Aquele menos... Não é o nome daquele menos? Leite Lenz. A força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Beleza? Quanto tempo eu tenho? Vou fazer uma questãozinha. E é? Vou fazer uma questãozinha envolvendo essa ideia agora. E aprova. Ai meu Deus, aprova. O chão. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Obrigado.